Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, a Operação Midas de Combate aos Crimes de Roubo e Latrocínio resultou na prisão de 3.649 pessoas. 404 adolescentes também foram apreendidos. Realizada nesta quarta e quinta-feira, a Operação Midas contou com o trabalho de mais de 13 mil policiais civis. E quem está na Justiça para receber perdas da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II pode assinar o acordo feito pela Advocacia Geral da União e agilizar o recebimento desse dinheiro. A ministra da AGU, Grace Mendonça, conversou com a nossa equipe e disse que o acordo fechado pelo órgão junto às instituições financeiras é favorável aos poupadores. Ela explica quem tem direito a esses pagamentos. Os poupadores, eles ainda estivessem discutindo essa questão em alguma demanda, alguma ação judicial. Portanto, o esforço foi no sentido de aliviar, de retirar todas essas ações do sistema de justiça. Então, aquele poupador que estava ali discutindo qualquer um desses planos aos quais me referi, ou seja, o plano Verão, o plano Bresser e o plano Collor II, se ele ainda estava com alguma ação judicial em andamento, portanto, uma ação ativa na prática, uma que não estava prescrita, ele, portanto, tem direito a fazer a adesão a esse acordo, com isso receber com muito mais rapidez, com muito mais celeridade, os valores que foram valores acordados. O esforço exercido aqui na AGU foi justamente para compor os interesses do sistema financeiro, portanto, dos bancos, mas também, em especial, o interesse dos poupadores. O que é importante que o poupador saiba é que esse valor, que foi o valor fixado nesse acordo para recebimento, é um valor, inclusive, superior àquele em que o poupador obtinha quando alcançava uma decisão judicial, na sua própria ação, favorável a ele. Na prática, o que nós conseguimos nesse acordo foi trazer um índice verdadeiramente favorável ao poupador. A ministra Grace Mendonça explica ainda como aderir ao acordo para esses pagamentos. Nós já temos uma plataforma digital disponibilizada para o poupador, não é? Ele pode acessar pagamento da poupança, que é a plataforma que foi criada para que o advogado do poupador pudesse ali inserir todos os dados no sistema. Portanto, aquele poupador que tem uma ação judicial em andamento, ele pode procurar o seu advogado para que o seu advogado faça adesão aos termos do acordo, acessando essa página eletrônica, que é uma plataforma digital, em que, a partir da inserção de todos esses dados, juntando-se ali o número do processo, o número da conta corrente, os dados considerados essenciais, a partir daquele momento, abre-se um prazo de 60 dias para que as instituições financeiras façam análise de todo esse acervo de documentos e, a partir do momento em que a instituição aprovar, ou seja, constatar que, de fato, aquele poupador está inserido em uma ação, que, de fato, aquele poupador tem uma relação jurídica estabelecida com aquela instituição financeira, tinha, de fato, uma conta poupança com aquela instituição financeira mantida no passado. A partir desse momento, a instituição financeira tem 15 dias para fazer o depósito do valor diretamente na conta corrente indicada pelo poupador na própria página eletrônica. Ainda de acordo com a AGU, mais de 60 mil poupadores já se cadastraram na plataforma digital. O endereço aparece aí na sua tela. Os pagamentos podem beneficiar até 3 milhões de pessoas que tinham poupança durante os planos Bresser, Verão e Color 2. Cerca de 12 bilhões de reais podem ser injetados na economia com o ressarcimento desses valores. 6 bilhões e 820 milhões de reais. Esse foi o valor arrecadado pela União com a venda de blocos da quinta rodada do pré-sal. O leilão foi realizado no Rio de Janeiro e contou com a participação das 12 maiores empresas de petróleo de todo o mundo, incluindo a Petrobras. Comemoração a cada anúncio dos vencedores dos blocos de exploração de petróleo do pré-sal, no leilão realizado no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui a meada para o nivelado de número 2. Doze empresas, a maioria estrangeiras, concorreram aos quatro blocos ofertados pela Agência Nacional de Petróleo nas bacias de Santos e Campos. E todos foram vendidos, o que vai garantir mais recursos para os cofres públicos. Na hora de assinar o contrato com o governo federal, as empresas vencedoras precisam pagar para explorar a área. É o chamado bônus de assinatura. Só nesta quinta rodada de licitações sob regime de partilha de produção, esse valor chega a mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, as companhias vão repassar à União parte dos lucros de produção. Esse foi o critério que definiu os vencedores do leilão. No caso do bloco de Saturno, esse percentual chega a 70%. O bloco de Saturno na Bacia de Santos foi arrematado por um consórcio formado pela Shell e Chevron. A ExxonMobil e a QPI ofereceram mais de 23% do óleo excedente e ficaram com o bloco de Titã. Pau Brasil foi adquirido por um consórcio de três empresas, que ofertaram 63% do lucro de produção ao governo. A Petrobras ficou com o bloco sudoeste de Tartaruga Verde, com oferta de 10% do óleo excedente. As empresas vão investir 1 bilhão de reais nas áreas de produção. Neste ano, o governo arrecadou mais de 18 bilhões de reais em leilões de blocos de petróleo. Para a ANP, a diversidade de empresas participando da exploração do pré-sal traz mais segurança para o setor. O que nós criamos agora foi uma diversificação, uma pulverização dessas atividades e uma redução extraordinária do risco. Porque temos já cinco operadores, mais de 10 companhias operando no pré-sal como sócios. Com isso a gente garante que os projetos vão continuar, o financiamento vai vir de diferentes fontes. Se necessita de muito recurso para investir no pré-sal. Então, essa diversificação também é outro resultado extraordinário que a gente obteve. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, a concorrência na área de petróleo e gás garantem preços mais justos aos consumidores. É fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo. O Brasil fechou 2017 com mais de 46 milhões e 200 mil pessoas empregadas com carteira assinada. Esse e outros dados estão na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que foi divulgada hoje pelo Ministério do Trabalho. Nós vamos então conversar com a repórter Daniele Popov, que traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Oi, Dani, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite a todos, é isso mesmo. E no ano passado, em 2017, foram criadas 221 mil novas vagas, chegando a esse total que você destacou, né, Roberto? Mais de 46 bilhões de novos postos de emprego. E agora, para detalhar esses dados sobre a RAIS, que foi divulgada hoje à tarde, eu converso agora com o Felipe Pátio, do Ministério do Trabalho, representando o Ministério do Trabalho. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, é um prazer trazer mais informações para os telespectadores sobre esse assunto. Obrigada. Bom, Felipe, vamos começar, então, falando sobre os setores que se destacaram na RAIS 2017. Sim, a gente teve um crescimento mais importante nos setores da agropecuária, dos serviços e na administração pública. Nos serviços, a gente destaca também o serviço de saúde, que é uma tendência mundial, até pelo processo de envelhecimento da população, um crescimento do emprego nesse setor. O aumento foi de 0,5%, né, na geração de novos empregos. E alguns estados também se destacaram aí nessa criação de novas vagas, né? Sim, alguns estados do norte, do centro-oeste, onde a administração pública e a agropecuária tem um peso muito importante no estoque de empregos, foram os que se destacaram esse ano, como foi o caso de Roraima, Tocantins, entre outros. Goiás, Mato Grosso e Piauí, né? Isso, isso. Bom, um outro destaque também dessa pesquisa, né, Felipe, é em relação à remuneração. Houve crescimento na remuneração do trabalhador e houve um crescimento significativo em relação à remuneração das mulheres, né? É verdade, esse crescimento é importante, ainda existe uma defasagem do salário das mulheres em relação ao dos homens, mas o importante é que essa diferença está diminuindo, teve um crescimento maior do salário das mulheres do que dos homens nesse ano de 2017. Existe algum motivo para esse crescimento? A gente pode determinar esse motivo? A gente acredita que é a própria valorização que a sociedade tem dado para os trabalhos desempenhados pelas mulheres, a conscientização da importância da remuneração igual entre homens e mulheres. Só para a gente registrar, né, esse crescimento foi de 2,6% da remuneração das mulheres em relação, não em relação aos homens, e a remuneração das mulheres cresceu 2,6%, né? Para a gente finalizar, Felipe, fala para a gente apenas assim, por que a RAIS é importante, ela ajuda na formulação de políticas públicas do governo? Exatamente, a RAIS é um dos registros administrativos sobre o mercado de trabalho mais completo do mundo, muito valorizado, inclusive em pesquisas internacionais, e a utilização dela é fundamental para planejar as políticas públicas de atendimento ao trabalhador e ver os impactos e as tendências no mercado de trabalho e que permite a gente planejar melhor a política de qualificação profissional, intermediação de mão de obra e por aí. Tá certo. Felipe, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Roberto, eu volto com você. Ótimo, Dani. Muito obrigado pelas informações. Agradeço também ao seu entrevistado por nós. A RAIS mostra ainda que em 2017 o Brasil registrou crescimento no estoque de empregos formais para pessoas com deficiência. Foram mais de 22 mil novas vagas, um saldo positivo de 5,5%. Houve aumento para trabalhadores com cinco tipos de deficiência, física, auditiva, visual, intelectual e múltipla. Mais recursos para empresas de tecnologia do agronegócio acelerarem os seus investimentos. É o Pontes para a Inovação, uma iniciativa da Embrapa que já está com as inscrições abertas. Mais detalhes com Pablo Mundim. A empresa Embrapa, em parceria com o Cedro Capital, abriu chamada para mais uma edição do programa Pontes para a Inovação. A iniciativa tem o objetivo de conectar as startups do agronegócio brasileiro com investidores. A ideia é elevar investimentos privados para financiar empresas que forneçam tecnologia para o agronegócio e que apresentem inovação para o campo. O nosso foco é sempre o produtor. Como uma empresa pública focada em pesquisa, é aumentar o impacto das tecnologias para melhorar a produção no campo. Com redução de impacto ambiental, melhorando a questão social e também econômica. Bom para a empresa, bom para o produtor e bom para a Embrapa que consegue ampliar as suas soluções tecnológicas. Às vezes uma empresa que teria um impacto regional, com um aporte de recursos desse tipo, ela consegue ter um impacto nacional e às vezes internacional. Contando o exemplo do caso do ano passado, das sete finalistas, cinco têm atuação já internacional. Pequenas empresas baseadas em tecnologia da informação, com aporte tecnológico da Embrapa, já estão atuando dentro do país, mas também conseguindo escalar essas tecnologias para outros países. Nesta edição, as empresas finalistas podem receber um aporte financeiro de 1 a 6 milhões de reais, além de toda assessoria no modelo de negócio. Todo o aporte financeiro vem dos investidores privados. Para participar da iniciativa, a empresa precisa ter faturamento anual inferior a 16 milhões de reais e ser parceira da Embrapa. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa, no pontesparainovação.com.br, até o dia 21 de outubro. De Brasília, Pablo Mundim. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar as suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!